A CIDADE NO BRASIL A MESSA EVANEMOS SOROS A ME PONTURAR VOTA FIA SER CORTADA DE JORNAGEM FOLHAS A ME UDIM EU VOLTE JOGAR UM PLANOS DE GUARDAR CONFETE Eu vou te jogar no pano de guarda, confete. Espalas de canhão, aí, pois existe um grão piscina. Há tantas violetas velhas em um colo e gris. Espalas de canhão, aí, pois existe um grão piscina. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força. Hoje vemos, mas não vão gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou te beijar, gastando assim o meu batom. Amém! 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 Tchau. Nem vou lhe beijar, caçando assim o meu batom Quando os franceses conversam, já passou o meu carnaval Isso explica o que o sexo é assunto popular Mice, slowly they wanna, Mice, slowly they wanna, baby Mice, slowly they wanna, Mice Mice, slowly they wanna, 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 Mice, slowly they wanna